O vento está soprando, mas Deus está no vento. Enquanto o vento sopra, eu dobro os meus joelhos e sigo adorando. Preciso de mais força para continuar. O ar, olhando para o alto, a bênção vai chegar. Pode vir a tempestade que vier, minha arma para lutar é minha fé. Do lugar que eu estou não vou sair, o inimigo é quem vai ter que fugir. O meu Deus ordena anjos a lutar, nesse vento eu jamais irei temer. Subo um monte e clama ele em oração, a vitória já está em minhas mãos. A luta é o teste para receber vitória. Seu crente não orar, não temer, não jejuar, não entra para a história. O meu Deus ordena anjos a lutar, não temer, não temer, não temer, não temer. A força vem do alto, é só adeus pra amar. Amanhecendo o dia, a bênção vai chegar. Pode vir a tempestade que vier, minha arma para lutar é minha fé. Do lugar que eu estou não vou sair, o inimigo é quem vai ter que fugir. O meu Deus ordena anjos a lutar, esse vento eu jamais irei temer. Subo um monte e clama ele em oração, a vitória já está em minhas mãos. Nas minhas mãos. Nas mãos. Nas minhas mãos. Porque Deus é fiel e não falha.